Olá, eu sou a professora Fabiola e nós estamos em mais uma aula de língua portuguesa do Brasil. Vamos lá? Nosso assunto hoje é de relembrar, lembrar o que vimos no nosso último encontro. Lembram-se, nós vimos os verbos no gerúndio. Verbos no gerúndio são os verbos que usamos no dia a dia, nas nossas conversas. Dificilmente escrevemos, mas podemos escrever também. Na língua portuguesa, essa é uma expressão utilizada principalmente ao falar. Então vamos relembrar. Os cozinheiros estão trabalhando em equipe. No gerúndio está o verbo trabalhando, mas ele vem acompanhado de estão. Estão trabalhando, certo? O trabalhador está construindo um muro. O verbo no gerúndio, construindo. Mas ele está acompanhado do verbo está. Está construindo. Após assistirmos essas duas imagens e relembrarmos que o verbo no gerúndio utiliza uma terminação, um jeito de falar diferente e de escrever também diferente, característico dele, e que ele também está sempre acompanhado de outro verbo, como o estar, vamos lembrar quando utilizamos, em que momentos, o que ele quer dizer. Lembrou essa conversa no aplicativo? Oi amiga, o que você está fazendo agora? Posso te ligar? Oi, agora estou trabalhando. Me ligue mais tarde, ok? Fazendo e trabalhando são os verbos no gerúndio. E vejam, ele está acompanhado de está, está fazendo, estou trabalhando. O verbo no gerúndio, ele marca principalmente aquilo que fazemos no dia a dia. E tem uma marcação que é o final NDO. NDO, 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 Fazendo, Trabalhando. Para a gente finalizar essa conversa, vamos relembrar. Verbos no gerúndio. O gerúndio é usado para descrever uma ação que está acontecendo no momento em que se fala sobre ela. Agora, por exemplo, eu estou falando com vocês. Estou falando. Estou olhando para vocês. Então, esta forma de usar o verbo no gerúndio, esta forma de usar o verbo que expressa o momento em que a situação está acontecendo, tem esta característica. É acompanhado por outro verbo, como o estar, por exemplo, e termina em NDO. Fazendo, cantando, olhando, falando. Ok? Depois desta conversa, é hora do registro. Vamos lá? Pegue o seu caderno, que nós vamos registrar as seguintes informações. Você vai colocar a data de hoje e vai escrever frases que eu vou ditar agora. Isso! Eu vou falar, você vai ouvir e vai escrever. Aos poucos, a gente vai conferindo. Vamos lá? Um tempinho para você só registrar o que vamos fazer agora, e a gente já volta para a primeira frase. Aos poucos, a gente vai conferir o que vamos fazer agora. E a gente vai conferir o que vamos fazer agora. Pronto? Então vamos lá. Preste bastante atenção. Escute e tente escrever. A primeira frase é Ela está esperando o ônibus dentro do terminal. Vou repetir. Ela está esperando o ônibus dentro do terminal. Tente escrever aí. Ela está esperando o ônibus dentro do terminal. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Conseguiu? Vamos lá? Conseguiu? Confira. 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 mais uma vez, bem devagar. As pessoas estão preenchendo o cadastro. Cadastro. Estão preenchendo o cadastro. Estão preenchendo o cadastro. Anotem lá. Roberto está procurando o emprego de cozinheiro. Vou repetir. Roberto está procurando emprego de cozinheiro. Conseguiu? Vamos conferir? Olha lá. Frase número 3. Roberto está procurando emprego de cozinheiro. Confira. Se você conseguiu, ótimo. Se você sentiu dificuldades, não tem problema. Faz parte. Copie e exercite a pronúncia. Vamos para a última frase? Frase número 4. Ouça e escreva. A equipe está preparando o almoço no restaurante. Vou repetir. Mais uma vez. A equipe está preparando o almoço no restaurante. Tranquilo? A equipe está preparando o almoço no restaurante. Tranquilo? Quero chamar atenção para a escrita na língua do seu país. Você também deve usar isso. Letra maiúscula para iniciar. A pontuação final para encerrar. Esses sinais da escrita fazem parte das regras da língua portuguesa também. Letra maiúscula no início, ponto no final. Ok? Depois desse exercício de escrita, se por acaso você não conseguiu copiar, tranquilo, vamos agora exercitar a pronúncia. Então, é hora de falar. Fale, você também, aí da sua casa. Olha essa primeira imagem. Nós temos aqui um terminal de ônibus. Olha o ônibus, as pessoas lá no terminal esperando o ônibus e o fiscal, quem controla o horário dos ônibus. A frase é, ela, aqui temos uma mulher, não dá para ver direito, mas nós temos uma mulher. Ela está esperando o ônibus dentro do terminal. Repita. Conseguiu? Muito bem. Vamos agora para a segunda imagem. Olha essa segunda imagem. Nós temos duas pessoas, um homem e uma mulher, e eles estão escrevendo. O que eles estão fazendo é preencher, completar um cadastro, uma ficha com informações pessoais. Então, essas pessoas estão preenchendo o cadastro. Ouça e repita. As pessoas estão preenchendo o cadastro. Muito bem. Vamos para a terceira imagem. Esta imagem. Esta imagem mostra pessoas olhando para um painel. Neste painel, há classificados de emprego, anúncios de emprego. Há vagas disponíveis, empregos, estágio. A frase que está relacionada a esta imagem é, Roberto está procurando emprego de cozinheiro. Repita. Muito bem. Muito bem. Agora, nós vamos para a última frase. Olha esta imagem. Nós temos quatro pessoas trabalhando no restaurante. E eles estão trabalhando em conjunto, em equipe. A equipe está preparando o almoço no restaurante. Repita. Muito bem. Esse exercício é bastante importante para exercitar a pronúncia da nossa língua portuguesa. Vamos continuar? Vamos falar agora de algumas informações importantes. Para quem está trabalhando ou deseja trabalhar, é importante um documento aqui no Brasil chamado Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS. Ok? Este documento, ele faz parte de uma organização para que você possa registrar, aquele que te contrata, né, o contratante, o empregador, possa registrar a cada vez que você estiver trabalhando dentro da lei. Este tipo de registro, nesse documento, vai contando a sua história profissional. Vai contando todas as vezes que você conseguiu um emprego, quanto tempo você trabalhou, qual o salário que você recebeu, certo? Esse documento é muito importante para garantir os seus direitos de trabalhador. Hoje, no Brasil, esta carteira de trabalho já é digital. Então, vamos ler as informações e entender um pouco sobre ela. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, é o documento que comprova toda a vida funcional do trabalhador. Ou seja, todas as vezes que você esteve trabalhando com este registro. Para obter o documento digital, basta baixar gratuitamente o aplicativo ou acessar também pelo portal gov.br, por meio do endereço eletrônico que está aqui embaixo. Se você tiver acesso à internet, digite lá, carteira de trabalho digital, que você vai chegar neste link e vai poder criar a sua carteira, construir, produzir a sua carteira, para você ter esse documento também. Quer saber como funciona? Atenção! Como você faz para ter a carteira de trabalho e previdência social? Você precisa fazer um cadastro no sistema. Então, você vai acessar este site, acesso.gov.br. Ele vai aparecer com essa imagem. E você vai preencher aos poucos. Para começar a preencher, você vai primeiro informar seus dados pessoais. Nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, local de nascimento. Primeiro, coloque as suas informações pessoais. Depois, quando você for para a outra tela, vai aparecer um questionário. ou seja, pergunta sobre a sua trajetória de trabalho. Onde você trabalha, onde você trabalhou. Vão fazendo perguntas sobre a sua profissão, sobre a sua carreira de trabalhador. Se você não tiver, você vai clicando lá. Não tenho, não tenho. Você tem essa opção também. Até que você chegue em outra etapa. Após responder as perguntas, você receberá uma senha temporária que depois você pode trocar. A senha temporária deverá ser trocada no primeiro acesso. Esta senha guarde para você. É o seu código de acesso. Em seguida, você já tem a sua carteira profissional. A carteira de trabalho digital que já estará disponível no aplicativo. Ficou com dúvidas? Não tem problema. Você pode ligar para a central Alô Trabalho no telefone 158. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, desde as sete horas da manhã até as sete horas da noite, você pode acessar esse telefone e descobrir, tirar as suas dúvidas. Descobrir como produzir esse documento. Ok? E se você já tem esse documento e está procurando emprego? Então, é hora de fazer um currículo profissional. Você sabe o que é um currículo profissional? Vamos conversar sobre ele? O currículo profissional é um documento que apresenta as experiências profissionais de uma pessoa. Geralmente, o currículo é utilizado por quem busca uma colocação no mercado de trabalho. ou seja, você vai escrever um documento, inserindo nele quais as suas intenções de trabalho, suas experiências, para você levar nos locais que podem lhe dar trabalho. Ok? Por exemplo, o Roberto, quando foi procurar emprego de cozinheiro, levou o seu currículo. Entregou o currículo que dizia, cozinhei no restaurante, churrascaria. Ali, ele registrou a experiência e o contratante pode dizer, que interessante. O Roberto registrou lá, já tive um restaurante no meu país. E isso é importante. São essas informações que compõem o currículo. Quer escrever o seu currículo? Então, preste atenção. Se você ainda não tem, que tal elaborar um currículo? Você poderá usá-lo em entrevistas de emprego. Basta digitar suas informações em algum computador e imprimir. Se você tiver acesso, conseguir um computador e depois imprimir essas informações, você já terá o seu currículo. Quais informações? Anote aí. Pegue seu caderno e escreva que informações você pode ter no seu currículo. Certo? E depois você só passa para um computador. Vamos lá? Um tempinho para você fazer essas anotações. Então vamos. Amém. 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 Muito bem. Depois desse registro, dessas informações sobre como conseguir um emprego, como se organizar para isso, vamos falar um pouquinho sobre algumas regras que falem para todos os lugares, não só para o Brasil, certo? Essa é a principal. Todos devem ser respeitados. Já vamos entender porque a professora trouxe este assunto. Olha essa imagem. Aqui nós temos pessoas diferentes, com condições diferentes, porém todas pessoas. Esta é a frase de hoje. Todos devem ser respeitados. Nós vamos ouvir agora o diálogo de uma senhora, uma idosa, a senhora Dandara, que foi ao restaurante. Veja como foi a sua experiência lá. Ouça. Agora é só áudio. Preste atenção. Escute. Boa tarde. Como posso ajudar a senhora? Boa tarde. Tem mesa disponível? Tem sim. É apenas para a senhora? Sim. Permita-me que eu leve a senhora até uma das mesas. Claro. Obrigada. Pronto. Pronto. Aqui está. A senhora gostaria de ver o cardápio? Não preciso. Já comi aqui na semana passada e quero o mesmo prato. Filé de frango com arroz e purê de batata. Sim, senhora. E para beber? Pode ser um suco de abacaxi, por favor. Está ótimo. Fique à vontade. E já trago o seu pedido. Prestou atenção? Escutou? Ouviu? Vamos conversar um pouquinho sobre o que apareceu nesse diálogo? Palavras que apareceram no texto. Quero chamar a atenção para a palavra garçom. Garçom. Você conhece? Essa palavra apareceu. Júlio era o garçom. Senhora. A palavra senhora está escrita desta forma e desta forma. Senhora pode ser escrito destas duas formas. É um sinônimo. Ou melhor, é a forma de escrever reduzida, abreviada. Ok? Significa a mesma coisa. Vamos olhar novas palavras. Apareceu também a palavra cardápio. Cardápio. Conhece? Já vamos ver um cardápio. Apareceu filé de frango. Filé de frango é um prato culinário. Arroz. Acho que arroz você conhece. Purê de batata. Vamos falar de purê de batata. Suco de abacaxi. Vamos conhecer o que são essas palavras que apareceram no texto? Então, atenção. Nós temos aqui o garçom. O garçom de máscara servindo a senhora. Nós temos a senhora, uma mulher de idade idosa. É uma senhora. Nós temos ainda o cardápio, que é o menu, que é a lista de pratos servidos no restaurante. Pratos que, por exemplo, a senhora Dandara pediu. A senhora Dandara pediu filé de frango. Ela também pediu arroz, purê de batata e suco de abacaxi. Certo? Vamos ver se entendemos as informações do texto? Compreendendo o texto. O que o texto nos disse? Vamos tentar lembrar e escrever? Pegue o seu caderno e escreva. A gente já registrou a data, mas você pode colocar de novo. A data de hoje, essas três perguntas. E se você já souber a resposta, escreva aí. Já voltamos para completar. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A senhora Dandara chegou. Qual era aquele lugar? Um restaurante. Ela chegou no restaurante. Quem a recebeu? Quem foi buscá-la na porta de entrada do restaurante? O garçom. 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 Esse é um símbolo. O garçom. O garçom. O garçom. nós vamos fazer juntos aqui nós temos seis imagens numeradas a número um é uma senhora lendo a número dois é uma pessoa fazendo esporte de bicicleta a número três é um casal de idosos número 4 uma moradia uma residência uma casa número 5 pessoas e medicamentos ea número 6 ônibus e pessoas que precisam de tratamento especial para utilizar esses ônibus esse meio de transporte qual o número você diria que tem a ver com o direito à saúde qual o número você diria que tem a ver com o direito ao lazer e o direito ao esporte direito à moradia essa tá muito fácil o direito à educação e direito ao transporte público e vamos conferir todos esses direitos são garantidos por lei para todos nós cidadãos então o primeiro direito é o direito à educação e o segundo é o direito ao no esporte o terceiro direito ao lazer passear né o direito 4 a moradia o direito à saúde e o último o direito ao transporte público e essa atividade simples é para a gente conhecer os nossos direitos vamos registrar essa informação hora de escrever anote lá você vai escrever esta frase ao mesmo tempo que vai ouvir um áudio e vai preencher as três quatro palavrinhas que estão faltando ali quatro não cinco cinco palavras que estão faltando ali enquanto você ouve o áudio você preenche vamos lá um tempinho para copiar e e logo em seguida entre o áudio e aí 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 a Se inscreva no canal 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 E devem agir em relação às outras com espírito de fraternidade Se inscreva no canal 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 E até a próxima aula